Não gosta da escola? Não. O que tem lá que você não gosta? Meninos. Não gosta de menina? Mas um dia acho que você vai gostar. Nunca. Nunca? E os meninos da sua sala, são legais? São muito pior mais do que o Luiz. É, por quê? Porque é falar que a gente é homem. Você não gosta que chama você de homem? Não. Por que não, Marcelo? Eu não sou homem, eu sou mulher. Desculpa, Júlio, desculpa. Júlia!